Bolsonaro, eu ouvi dizer que você vem aqui ao Vale do Açú, que você visitasse aqui nossa lagoa, porque nossa lagoa está seca e nós não temos como sobreviver, ela está no seca sim. E se a lagoa daqui estivesse cheia, Bolsonaro? A gente não estava precisando de Bolsa Família, a gente não estava precisando desse auxílio de 600 reais, porque muito mais essa lagoa dá a gente. Aqui é a comunidade do Piató e de toda a região da lagoa do Anel do Piató. A maior lagoa do estado do Rio Grande do Norte, onde ela tem 18 quilômetros de comprimento por 4,5 de largura. Existem seis comunidades aqui ao redor da lagoa que precisam dessa água, na parte da pesca, agricultura. Então, num momento como hoje, não tem uma gota de água. Que aqui nessa comunidade moram muitas famílias. E no Anel da Lagoa dá quase 10 mil pessoas e vivem exclusivamente da pesca. E essa lagoa está com sete anos. Sete que não tomam um pingo d'água. Dá uma tristeza para a gente que foi criada e nascida aqui pescando. Essa semana eu chorei bem muito, porque a imagem da Santa todos os anos andava dentro d'água. E esse ano eu vi ela correndo só no carro e o motorista. Jesus, primeiramente, que vai mandar o inverno para encher ela e Bolsonaro vai abrir o canal para ela encher d'água. Quando eu ouvi falar que você vinha aqui para o Vale do Açú, eu me alegrei, né? Eu me alegrei por conta que agora apareceu um filho de Deus que vai olhar para a nossa lagoa. A solução seria fazer um canal de alvenaria, onde pegaria lá das margens do rio Açú, bombeamento, e trazer água para a lagoa. Uma das soluções. E a outra solução seria fazer um canal desde lá da Armando Ribeiro Gonçalves, que vai fazer parte do sistema para receber água do rio São Francisco e colocar aqui a água para a nossa lagoa. Então seria um pequeno complemento para manter a nossa lagoa cheia. De poucos quilômetros, poucos mesmo de alvenaria, cimento armado, para acabar e resolver toda a solução. Mas nós temos tanta fé em você, Monsenor, que nós sabemos que você vem nos visitar e nos ajudar a tirar nós desse sofrimento que tantos anos que nós sofremos, né? A sua pessoa é a solução de todas essas comunidades. Trazendo o canal de alvenaria para a gente tirar nosso sustento, tirar nosso sustento dessa lagoa. Nós somos pobres pescadores que precisam muito dessa lagoa. Salve nossa lagoa em nome de Senhor Jesus.